Pokémon no Minecraft, episódio 5, quinto dia aqui, hein? Tô sem, não é mais, se tu quiser fazer uma aqui. Só tenho uma. Quanto eu faço a tampa de pokébola? Sei lá. A tampa pra cima? Você vai... Faz a rosa, ó. Mas eu só tenho uma. Essas que tão com folha branca. Não, cada cor fica uma cor da pokébola diferente. Mesmo assim. Eu faço uma tampa aqui pra fazer. Seja botão. Duas prêmios. Obrigada, eu peguei esses 10 aqui. Tem que ter a pedra também. Você sempre usa com sabedoria. A bombinha, bem na hora que eu tava arrumando. Não, não. Eu queria um picatinho, Martel. Eu acho que eu coloquei no baú, Luan. Ah, você pegou. Coloca um pokémon seu. Tá, um que eu não... O ratatá pode ser, que eu não uso ele. É pra eu dormir. É, só evoluir na troca, né? Sei, calma. Eu tava tirando... Ai, calma. Peraí, eu tenho que devolver pra você, né? Olha que lindo. Fantasminha, adoro ele. Vocês já tem PC pra guardar os pokémons? Já fica automático, Rebeca, no PC. Só tem que fazer o PC pra poder arrumar a mão aqui. Mas a gente não tem PC, não. Só esse aqui. Os troca. Aê, consegui fazer 6 poké-bolas vermelhas. Vamos lá. Captura ele. Atenção, postura. Pra fechar com chave de ouro, hein? Eu acho que não é fêmea, né? Posso ser fêmea, né? Aê, consegui! Tá live, né? Tchau, gente. Beijo.